E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar passando 3 configurações de mira muito braba pra vocês estarem utilizando dentro do standoff rapaziada Tenho certeza que vocês vão gostar, cada mira eu já utilizei há mais de meses, cada uma delas, então super aprovado por mim E eu tenho certeza que vocês vão dar muita bala em rank rapaziada Só peço o like de vocês, pra vocês terem aí 7 anos de pura sorte rapaziada Deixou o like, tem essa sorte, não deixou o like aí, infelizmente é azar Mas é isso rapaziada, vamos pra intro e logo sem enrolação passar a configuração dessas 3 mira muito braba rapaziada A primeira eu acho que é a melhorzinha das 3, então aconselho vocês a testar logo de cara a primeira E depois voltar aqui no vídeo e falar como foi, beleza rapaziada Então puxa a intro, vamos embora pro vídeo e let's go E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Ganube trazendo mais um vídeo aqui pra vocês rapaziada E hoje vamos passar essas 3 mira perfeitas pra vocês estarem jogando no standoff de vocês rapaziada As mira é muito boa, já aprovei as 3, joguei mais de meses com tal mira que eu vou passar A primeira, a segunda e a terceira, então 100% aprovado rapaziada Vamos embora, deixa muito, muito like e é isso rapaziada Vou passar logo a primeira aqui sem enrolar muito e também daí ao decorrer do vídeo Eu passo a segunda e a terceira rapaziada A primeira já começou pesadíssima, por que mano? Por que? Cadê? Cadê? Deixa eu achar os controles Eu costumo jogar com ela na cor azul Não sei o porquê, eu acho mais a hora Então vou passar as configurações dela aqui pra vocês rapaziada 15.70 aqui primeiramente Cadê? Deixa eu colocar bem certinho aqui Os números Pra não sair errado Porque é uma mira bem complexa E 6.90 rapaziada Cadê? Mais ou menos aqui E ela vai ficar uma mira meio que redonda Rapaziada, meio arredondada E fica muito top aí pra estar jogando com ela galera Curto bastante Por ser uma mira um pouco mais exótica Já joguei muito com ela E eu dou muita bala com ela rapaziada Só quente mesmo Ó o cara vai entrar lá Hehe, estava meado um tiro Eita, preciso acertar o tapzinho aqui Tá, tem 3 caras aqui na minha frente Toma um E os últimos 2 escadão Vamos tentar pegar eles Aqui pelas costas mesmo Boa, e só falta um player C4 é nossa E aí eu já vou passar a segunda mira rapaziada Já começamos pesadíssimo com essa mira aqui Muito top Então as outras é tudo filé rapaziada 5 kills o pai Toma-lhe E é isso Tá, vamos passar agora a segunda A primeira eu acho muito boa É bom vocês darem aquela testada aí no celular de vocês Que é perfeita Deixa eu pegar aqui agora a segunda A segunda é 6 Deixa eu colocar, tem que digitar Porque é muito ruim acertar de primeira isso aqui Só na barrinha 8.60 Essa aqui tem um porém É uma mira aí que eu nunca consigo utilizar É, costumo utilizar Ela tem distância, então Vai ficar uma mira bem pequenininha Em forma de De Cruzinha Só que É uma mira um pouco mais fina Rapaziada Geralmente as minhas miras Atualmente ficam um pouco mais gordinhas aí em jogo Mas é uma mira bem fininha Muito top também A primeira mira muito excelente A segunda muito boa E falta a braba ainda É rapaziada Tem o último player meio Vamos pegar na USP mesmo Esse cara aqui não tá me dando o jogo difícil Então vamos na USP mesmo Só a TEP Só uma bala O cara falou Águia Águia não A Kiji Esse cara é o que mano? Esse cara é boludito Ou de outro país Não faço ideia Não sei porque eu puxei a Alpe Vamos pegar de novo a M4 Porque eu tenho que mostrar a mira E na Alpe não aparece mira Rapaziada Mosquei E let's go Falta só mais uma postrada aí no próximo round Não quero enrolar muito Geralmente a galera enrola pra mostrar Eu mostro tudo na hora mesmo Sem muita enrolação E pode confiar rapaziada Qualquer mira que vocês escolherem É uma mira muito boa, beleza? Principalmente a primeira que eu aconselho vocês a jogarem Muito boa Vai ficar essa Pra lá e pra cá toda hora Acho que eles vão tá entrando no ar Plantaram E o último tá aqui ó Tentei dar um tap Não foi minha Alpe aqui Alguém tentou jogar com ela Só jogaram fora E let's go rapaziada Tamo 9 barra 0 Bem tranquilo Bem safe E a última mira Vamos passar aqui agora sem enrolação A terceira mira braba Vou deixar na cor branca É 0.0 normal 12.25 Importante Colocar os 25 normal Que mais que a mira 7.5 e 9.5 7.05 E 1.95 Já ia colocar errado Minha letra é meio Meio estranha Nem eu entendo Nem eu entendo Ai GG rapaziada Essa daqui sim é braba Uma cruzinha bem mais afastada Digamos assim Não chega nem a ser uma cruz Isso daqui Então como eu falei rapaziada Cada mira desse vídeo aqui Vocês podem testar que é boa Principalmente a primeira como eu falei Vocês vão matar bastante Pô só tem mais um cara vivo Vamos caçar ele Ah ele tava aqui embaixo Mas boa Chefinho já garantiu pra nós Let's go rapaziada Vamos puxar a alp agora Jogar uma skill de alp Já deu pra vocês verem Qual que é mais ou menos as mira Comenta aí as que vocês mais gostaram Rapaziada Se você já testou também Comenta se é boas Então Ruim Eu posso dizer que não é Rapaziada Já usei bastante Então eu sei do que eu tô falando Fica cravado aqui logo Ó Ainda me cega essa banca Nem apareceu a banca pra mim Me cega Boa Quero pegar uma skill aqui no meio Os caras não avançam em mim Tem um cara bem aqui na boca da casinha Pode Ai morri Ai morri Ai Agora lascou Lodge Deixa eu ver se funciona um negócio aqui Nossa tem um bug aqui rapaziada Faz tempo que tem esse bug Sai voando no mapa Um bagulho bizarro Não deu certo Let's go Não sei se eles corrigiram nessa atualização Que é só agachar e levantar ali Mas bora Eu não fico utilizando isso aí na rank não Rapaziada Isso aí dá ban Então já recomendo pra vocês Utilizar de bugs Dá ban Só que como eu jogo esse jogo Várias horas por dia Eu conheço cada detalhe Não faço Porque senão Vou perder minhas skins Eita Nossa o cara avançando de maluco Os caras perdem o respeito Vamos puxar me 4x1 Deixa eu ver quanto de grana Eu tô 5.600 Nossa Tamo podendo hein rapaziada Mais do que banco Pode Muito fácil de partida Ó o cara caminhando de 4x1 Boa Honrou ela pelo menos Eu tô achando que vai ser pro A ainda E o cara do A Tá achando que é pro B Agora cada um vira Entendi nada Esses caras tão mais perdidos Que cegos em tiroteio Mas eu tô achando que é A ainda rua Os caras do outro lado Tão com Tão demorando pra jogar Ó tem trocação aqui no meio Toma E vai ser pro A mesmo Ave Maria Eu vou utilizar a primeira configuração de mira Rapaziada Parece que eu vou me sair melhor aqui 15.70 6.90 Essa é a primeirinha que eu passei Então já vamos configurar ela aqui E também Só isso Beleza Vamos colocar na cor azul Não sei porquê rapaziada Essa mira eu gosto de jogar na cor azul Vocês aí escolhem Normal a cor O cara ganhou o round Eu não vi velho Tava uma pinaceira danada E é isso Ah tô meio mal ainda Fiquei doente E quatro dias seguido Não teve vídeo aqui no canal Não conseguia nem falar direito Agora que minha voz tá voltando aos poucos Então Aquele fortalecimento lá De recuperação That's go rapaziada Vamos chegar já pulando aqui No esgoto Tem pleira aqui embaixo Esse H.I. eu sempre faço Às vezes em C.W. Os caras já ó Já vem aqui Já toma H.I. aqui no pé Pode ver que esse cara Até meio que recuou já Ficou lentão Ixi Já tinha subido o túnel Tá Me ajuda aí galera Boa Agora é só caçar o último player Não faço a mínima ideia Onde esse cara tá Vamos ruxar aqui Acho que ele tá aqui ó Deu pra ouvir Pode GG 7x0 Só mais um ponto Agora A gente ganha Vamos embora molecote Vamos embora Vamos fazer a mesma jogada agora Acho que os caras toda hora Tão ruxando aquele pixel Voltei rapaziada Me deu uma travaceira na voz Tá muito zoado ainda Não posso ficar forçando Então tô falando meio até que baixo Vamos embora Vamos bangar aqui já Fazer um avanço Nossa Aí lascou Menos 90 Te sigo no youtube Tamo junto King E aqui eu morri Casinha Meio também Tem cara em tudo que é lugar 17 barra 2 Já pode estar pra cá Não Ele voltou Mas GG rapaziada Esse foi o vídeo Gostaram Deixa muito Muito like Amanhã série De rumo Até o legend Então não perca Ativa a notificação Se inscreve Deixa o like Pra vocês Será daquela sorte E é isso rapaziada Tamo junto Valeu E falou Música 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 E você sabe que é tudo que eu quero Então não deixe-me de novo